Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega hoje ao Congresso Nacional a primeira parte da proposta da reforma tributária. O texto será entregue aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Na semana passada, o ministro afirmou que a reforma será fatiada e essa primeira parte vai tratar sobre a unificação de impostos federais e estaduais. E o governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para cumprir o acordo de repasse de dinheiro aos estados e distrito federal. A proposta vai regulamentar o repasse de 58 bilhões de reais distribuídos em 18 anos. A medida altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União no período de 2020 a 2022. Agora a gente atualiza você, os últimos dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19. O Brasil ultrapassou a marca dos 2 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Vamos ver aqui na tela, né? Atualmente já estamos com 2.118.646 casos confirmados. O número de óbitos alcançou 80.120 e os casos recuperados da Covid-19 já atingem 1.409.2202 recuperados. E entre os esforços do governo federal para combater a pandemia da Covid-19 está o auxílio a estados e municípios para a compra de equipamentos de segurança para profissionais e hospitais. Ao todo já são mais de 183 milhões de equipamentos de proteção individual entregues para profissionais que atuam uma linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. São máscaras, protetores faciais, luvas, álcool, entre outros materiais que fortalecem a rede pública de saúde em todo o país. Além disso, o número de leitos e equipamentos para atendimento nos hospitais continua subindo. Durante esse período, já foram entregues a estados e municípios 7.994 ventiladores pulmonares. Já foram habilitados, até esse momento, 10.498 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Investimento equivalente a 1,5 bilhão de reais. E a população pode acompanhar esses números por meio de um painel online criado pelo Ministério da Saúde. O objetivo é informar a população sobre tudo o que foi comprado, doado e distribuído para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto